Música 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 Boa pessoal sejam os meus mais gostosos do canal GAMESILTM hoje estou aqui para mais vídeos Pessoal no vídeo de hoje estamos aqui Para um vídeo de Vamos abrir umas cápsulas aí da Da Major de Boston 2018 É a última Major que houve Até agora Estamos aqui com o Bruno Com o Bruno no ZGAMES Boas pessoal E com o Miguel Estou com cara de sono Obrigado Pessoal comprei aqui 10 cápsulas De 5 desafiadores Veteranos E 5 lendas de participantes Vamos começar aqui Por uma Desafiadores Veteranos Esta aqui começou Bora abrir Passou um gold Ai mama Ei passou um gold Ei Ei acabou de passar um Um foil Qualquer tipo roxo Já não sei de quem era Agora Agora Bruno Desafiadores Veteranos Ou lendas participantes Escolhe um Lendas participantes Não Lendas É Veteranos Veteranos Vai ser um SK agora Bora 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 Só quero um gold Compensa-me logo isto tudo Não quero desta caixa Não quero desta caixa O reixo Miguel Desafiadores de Veteranos Ou lendas de participantes Lendas Claro vai sair o Não sei Vai sair o baixo Vai sair o Ronaldo aqui Bora 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 Ai passou um do taco Foil Ah meu fogo Afrentão Do device Foil Roxo Oh Agora se eu outra vez Vai um de lendas Outra vez Barbora Malta deixa já aí vosso likezinho Está a chegar aí aos 30 likes É essa é a meta que eu peço 30 30 30 carago Só me sai bosta Só me sai bosta Só me sai bosta Tenho uma duas três quatro cinco seis Tenho mais três caixas Bruno Desafiadores ou lendas? Desafiador Bora 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 Passa-me outro gold Oh meu Agora sai-me um descaududo Descaudul 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 Miguel Desafiadores ou lendas? Desafiadores Desafiadores? Desafiadores? Bora Bora, bora, bora Oh pá Isto é muito fácil, muito fácil, muito fácil Oh Para! Oh Querozes É que só me sai bosta Agora se eu bebermos aqui uns Uns lendas Bora Bora, 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 bora Opa Não me dá Anda Vai para o taco Para o taco Foda-se No baldo Baldo da merda Foda-se Bora Tenho mais três cápsulas Uma para cada um Bruno Desafiadores ou lendas? Vai lendas, lendas É que só quero um roxo É que já me compensa isto É agora É agora Olha, fogo Sai-me um cri Oh, que caralho É que sai-me sempre atrás um Um foil Gosta para ir um hora e tal ou dois Miguel Desafiador ou lendas? É, lendas Oh Miguel Oh, passou um gol Oh, passou um gol Oh, passou um gol Oh, passou um gol Eish, calma Chupa-me-se Eish, calma Eish, calma Bah, pessoal, eu vou abrir o ultimo Que é um Um desafiador Boa sorte, quem se deu Oh, passa-me dois gols Oh, meu Oh, que caralho Oh, pronto Oh, Lofmeister Malta, não tivemos Profit nenhum nisto Mas eu vou ver Quanto é que dá esta merda toda E vou Se calhar vender Deixa eu ver Quanto é que isto vale Deixa-me ver logo aqui Nove cêntimos Onze Onze Oito Eish, que merda Nove Acho que ninguém mais esquece Que eu estou a ser aqui Vinte, calma Tenho aqui um de vinte Onze Nove Dezesseis E nove Ok Tem mais de um euro? Não Não sei se chega Não sei se chega Malta, eu vou dar aqui um Uma mini pausa Quer dizer, para mim é pausa Para vocês não Vocês já irem de ver isto de seguido Eu vou comprar Vou vender estes stickers todos E vou comprar mais alguns Para ver se consigo Profit Até já Bem malta Voltei agora aqui Já comprei mais seis cápsulas Comprei agora Comprei agora Três cápsulas de cada Comprei desafiadores regionais Que é uma nova cápsula Nova Entrave já Existe dava muito tempo Só que Comprei agora pela primeira vez Comprei as lendas de participante Desta pessoa Temos aqui o Miguel O Bruno Teve que sair embora Tenho três de cada Três de desafiadores regionais E lendas de participante Ainda tenho aqui estes stickers todos Este aqui já o tinha Estes são os que ganhei Estes aqui são os que ganhei Só que Ainda não os consegui vender Depois Casal acho que só consegui vender Vamos abrir então Isto Vou começar Eu vou já começar aqui Por uma Desafiadores regionais Mais flash Bora lá Bora lá Vamos ter sorte nestes Ai passa-me um gold Vem 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 Ganhei Ganhei o foil Miguel ganhei o foil Yes Vem malta Primeiro Profit Nesta merda Ah depois vamos vermos Quanto é que isto está no final Miguel Desafiadores Ou lendas Lenas Bora Eu não sei nada aqui Bora lá Bora lá Uma coisa de jeito Para 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 Outro foil Miguel Outro foil Miguel Outro foil Já compensou esta merda Isto já compensou o meu pack Todos os que eu comprei O meu pack O que eu comprei Saí-me dois foils seguidos Dos roxos Bora Agora eu vai os desafiadores Deve ser um gold Amo amo Olha outro foil Oh Miguel Miguel outro foil Oh meu pai do céu Ai Três foils seguidos Isto para ai estão para ai 3 euros O que é que isto está Oh oh O que malta Oh afinal não está tanto Oh afinal não está tanto Fogo afinal não está tanto Um vale 30 cêntimos Eish o que? Como é que um fail só vale 13 cêntimos? 14 Eish É malte agora esquece É a sério Eu vou pensar que se te valia para aí um euro cada um Está bem Não é bom Desafiadores ou lendas? Ok Desafiadores Agora o último desafiador É um gol para compensar isto Só temos aqui mais dois cabos de lendas Vamos abrir Vamos 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 Let's go Ah Miguel Lendas ou lendas? Eu acho que lendas Ok Ok Bora malta ultimo Ultima cálpula deste video Que saiam destes aqui Por favor O taco Era fixe O cool zero falando Vamos lá Ganhamos um nex fail Provavelmente a ser ser outro de 10 cêntimos Já não me admirei muito Deixa ver Quanto é que isto vale? Maldios Quanto é que isto vale? 15 cêntimos Não lhe deixo esperar Aqui não tem mais nada Não lhe deixo Mas eu provavelmente vou vender isto tudo Tudo O mais caro que tenho é este Que é um hora e 22 só que este já o tinha Malta eu vou vender provavelmente isto tudo E não sei o que é que vou fazer com isto Não lhe vou precisar de isto para nada É que se fossem alguns ainda de jeito É provavelmente vou mandar um para o Miguel Ou 2 ou 3 ou 4 Não sei Tem uma data dele Não preciso de nada Preciso deles portanto Provavelmente vou dar ai um Miguel Vou dar um ao pessoal Cada um ai da firma Mas ai pessoal o video vai ficar por aqui Então espero que tenham gostado deste video Deixem-me um like Abraço se não for inscrito e se inscrevam-te e pessoal Fui obrigado